Se derramar uma lágrima não é triste, triste é o motivo pelo qual a lágrima caiu Meu amor, eu preciso te encontrar Com você, meu coração, vem lugar Oh, vem comigo, com meu amor, conversa Oh, eu te quero, eu te amo, eu te adoro Oh, com você Oh, com você É com você que eu quero falar Quando te preciso estás ao meu lado Selecionada de puxoto calado Você é a melhor coisa que tenho na vida Mas ainda duvidas Só te mostrei o meu lado preto e branco Vou te mostrar toda a vida colorida Oh, príncipe nazi Com uma espada conquistou uma nação E com o teu olhar conquistou meu coração Te amo Meu amor, eu preciso te encontrar Oh, com você Meu coração, meu coração, vem lugar Oh, vem comigo, com meu amor, conversa Oh, eu te quero, eu te amo, eu te adoro Oh, com você Oh, com você Me peço perdão por te amar de repente Oh, com você E vem pra te mostrar a flor de repente a nossa lua de medo Será no meu quarto Pra te mostrar como eu te amando Te amo, te amo de verdade, com amor prefeito, te digo que te amo, baby Meu amor, eu preciso te encontrar, oh, 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 com você, meu coração não tem lugar Oh, 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 vem comigo, com meu amor, conversa, oh, 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 eu te quero, eu te amo, eu te adoro Oh, 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 com você, oh, 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 com você O corpo dá um sexo, me deixa tão louco, por tanto de amar até me chamam de maluco, maluco Ela é a Maria, lhe chamam de meu, isso não interessa, só sei que é minha, é minha Dama Bianca, tipo Falanca, Falanca, ela é a Juliette, eu sou o Romeu, no amor só lhe digo que me Meu coração, anseio por teu olhar luminoso, a chama do amor vai sempre arder Rodando nossos sonhos, todos maravilhosos, você é demais, não consigo te esquecer Meu amor, eu preciso te encontrar, oh, 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 com você, meu coração não tem lugar Vem comigo, com meu amor conversa, oh, 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 eu te quero, eu te amo, eu te adoro Oh, 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 com você Oh, 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 com você Vindo fogo, eu te amo, eu te quero Eu te amo, eu te quero Seus olhos são um vírus, o noite tem no ar São dois grandes assassinos que me matam devagar Eu te amo, vindo fogo, eu te quero Eu te amo, eu te quero Eu te amo, eu te quero Eu te amo